E aí gente, pra quem não me conhece, eu sou Luísa, eu tenho 21 anos e eu faço biomedicina na minha faculdade Eu abri há pouco tempo uma caixinha de perguntas no Instagram pra saber o que vocês queriam ver Eu recebi respostas relacionadas à faculdade e coisas mais de dia a dia de faculdade Tipo, ah, ideias de roupa pra ir pra faculdade, maquiagem, enfim, o que eu faço no básico da rotina Então é isso que eu vim mostrar hoje, o que eu faço mais ou menos de maquiagem pra ir pra faculdade Nos dias que eu tô bem comigo mesma, eu não uso quase nada E nos dias que eu não tô tão segura assim, eu acabo usando mais coisa Hoje eu tô num meio termo, então vamos lá Eu já fiz, já lavei meu gosto, já fiz minha skincare diária, assim Eu passo basicamente a um sabonete, uma niacinamida, uma vitamina C, uma hidratante Então isso tudo eu já fiz lá no banheiro E agora eu vou passar o protetor solar O que eu uso é esse aqui da Salve E eu gosto muito dele, ele tem um FPS 60 E ele funciona muito bem na minha pele que é seca Eu sei que tem gente com pele oleosa que não gosta dele Mas Eu gosto porque Primeiro que ele não tem aquele cheiro de protetor solar que me lembra praia Que eu gosto de usar quando eu tô na praia, na piscina E não no dia a dia, porque eu acho que eu fico com cheiro de piscina Esse aqui não tem esse cheiro E ele deixa um glow na pele que fica muito bonito Porque a minha pele não tem esse glow E ele não deixa a pele ressecada, ele não fica super seco na pele Ao passo também que eu não fico sentindo ele ali, sabe? Como aquele aspecto de meu dedo, eu tô de protetor solar Eu não sinto isso Mas também ele não deixa nada seco Passado o protetor solar Vamos para a maquiagem em si Hoje, como eu falei, eu tô no meio termo de estar me sentindo não tão bem, mas bem o suficiente Então eu passei esse aqui Tem dias que ou quando tá muito sol Ou quando eu quero ter uma cobertura maior Que eu passo esse daqui da Dermage Esse aqui é um protetor solar em bastão com cor E FPS 99 Ou seja, muito FPS E ele tem uma cobertura bem boa E é bem fácil de espalhar Eu espalho com a mão mesmo, mas hoje eu não vou passar ele Quando eu quero uma cobertura maior Ou uma proteção maior Eu passo esse aqui Então, bom De corretivo Varia também com o quanto eu quero de cobertura E o quanto eu quero de naturalidade Eu tenho esses três corretivos aqui que são meus favoritos Eu tenho esse daqui da Maybelline Esse aqui da Natura E esse aqui da Francine Esses dois aqui dão mais cobertura Esse aqui é mais mate Mas hoje eu acho que eu vou optar por ir com esse aqui da Maybelline Que é o Instant Age Rewind Eraser Multi Use Concealer A minha cor é a 120 Light Eu sempre pego a cor mais clara ou a segunda mais clara E ele é mais levinho assim Ele é mais naturalzinho E o tom dele casa muito com a minha pele Ele tem essa esponjinha aqui na ponta, tá vendo? E aí daqueles que você gira aqui e o produto vem pra ponta Mas não tá aparecendo muito aqui não Enfim E aí eu passo Na olheira E onde mais eu quiser cobrir alguma coisa Onde tiver Manchinha Espinha Coisas do tipo Então eu tô passando Assim em cima de Pontos específicos Da minha pele Sem muita técnica alinhada Normalmente eu espalho com esponjinha Só que eu tô precisando urgentemente Lavar minhas esponjinhas E eu não fiz isso ainda Eu vou usar esse pincel aqui pra espalhar Ele é um pincel De pó Da Macrylan Pra tipo áreas menores, sabe? Só que eu vou usar ele pro corretivo Por enquanto Pra espalhar E aí eu venho dando batidinhas Eu esqueci de falar a hora, né? Agora são 7h20 Eu hoje tô indo pra laboratório Não tô indo pra aula nem nada Porque eu tô de férias da graduação Só não tô de férias da IC Então eu tô indo pro laboratório E justamente por isso Até que eu tô fazendo uma coisa mais leve também Eu não vou contratar tanta gente Vou só ficar Dentro do laboratório fazendo coisa Então não tem necessidade de muito Aqui eu vou só passar mais um pouquinho Aqui em cima Essas espinhozinhas que estão aqui Normalmente a maquiagem É a última coisa que eu faço Antes de ir embora Então às vezes Não dá tempo de fazer grandes coisas Eu faço o que dá tempo de fazer Em relação à roupa Eu tô mostrando aqui só maquiagem, né? A roupa eu normalmente escolhi no dia anterior Deixo separada, só acordo, coloco, né? Tomo banho e coloco a roupa E eu faço no banheiro A maquiagem em pé, na pia do banheiro Porque é lá que eu guardo as minhas coisas Que eu uso no dia a dia Tô fazendo aqui no quarto Só pro... Só pro vídeo Enfim Corretivo aplicado Agora eu vou pro contorno Eu gosto de dar um pouquinho de contorno no rosto Mas eu gosto de passar uma coisa bem levinha Eu tenho essa paleta aqui Da Ruby Rose Que vem corretivo Contorno e iluminador Pra peles mais claras E pra peles mais morenas E aí eu pego o contorno da pele clara Que é esse aqui que já tá acabando E ele é uma coisa leve, sabe? Ele não é muito pigmentado Então eu pego com o pincel Esse pincel aqui chanfrado E aplico só um pouquinho aqui Pra ver se ele dá uma grudadinha no protetor solar Porque quando eu quero contornar mesmo o rosto Quando eu vou sair Eu vou fazer uma maquiagem um pouco mais Elaborada, né? Menos simples Às vezes eu uso corretivo em bastão, sabe? Corretivo cremoso Mas aqui eu uso em pó mesmo Porque eu não quero deixar nada marcadão, sabe? Só dar uma leve contornada E devolver a cor pro meu rosto Então é isso Eu passo um pouquinho só Blush eu gosto de usar esse aqui da Bruna Tavares Acho que não vai dar pra ver direito a embalagem Mas é um blush cremoso da Bruna Tavares Só que tem que passar bem pouquinho Porque ele é bem pigmentado E eu gosto de passar bem pouquinho mesmo Só Pra dar uma Corzinha de saúde, sabe? Eu coloco assim E vou espalhando com o pincel Aí trago um pouco pro nariz E como que sobra no pincel Eu gosto de passar no No creche natal Esse também, assim Só por alto E depois eu venho com pó compacto Eu tô usando esse aqui da Natura Faces Que eu tenho há um tempão Eu não sei nem qual é a cor desse Mas eu acho que é a cor mais clara que tem Aí eu pego o mesmo pincel Que eu usei pro corretivo Que é o pincel que eu uso pra pó E aí eu vou selando Nas áreas menorezinhas Então eu passo aqui Embaixo dos olhos Porque eu vou sair Eu vou suar Então Por mais que a pele já seja seca Eu gosto de passar o pó Eu passo aqui no meio da testa E onde eu passei o corretivo Basicamente eu passo Pincel menorzinho E nas áreas que tende a sair Mais a maquiagem A derretemagem E aí depois eu venho com esse maior zoom E aí eu passo no rosto E aí você pode passar dando batidinhas Sabe E eu passo até por cima do contorno E do blush um pouquinho só Pra dar uma amenizada Sabe Deixar mais natural Tirar aquela marcação Que é pra ser Mais uma maquiagem Tipo Hum Será que eu passei maquiagem Ou será que eu sou bonita assim E uma coisa também Que não pode faltar pra mim É o lápis de olho Porque eu adoro Lápis de olho preto Esse aqui é da Paiô E ele tá precisando muito Ser apontado Olha isso Tem que chegar bem perto do espelho Porque Lápis de olho é complicado Quando eu quero aparecer mais apresentável Assim eu passo um rímel também Às vezes um com cor Às vezes um sem cor Às vezes um preto Às vezes um transparente Mas Hoje eu não vou passar não E nos lábios Eu não gosto de passar batom Lose nem nada Eu passo só um hidratante no labial Eu tô usando esse aqui De centela asiática Do Boticário Que ele é tipo um balme assim Porque a minha boca é muito seca Às vezes eu sou atrasada E aí não dá tempo de fazer nada em casa Então eu deixo na minha necessaire Um corretivo É Sabe daqueles de potinho De passar com o dedo Cremoso Da Vult E um lápis de olho pequeno Então às vezes E um espelhinho Então às vezes quando eu tô no transporte Mesmo na barca Eu pego, passo o coletivo Eu passo um lápis de olho E é isso Isso aqui é Quando dá tempo E bom gente É isso Foi assim que ficou Parece demorado Mas no dia a dia Tipo assim Cinco minutos Tá pronta Porque eu tava falando aqui e tal E é Esse aqui é o look Eu espero que vocês tenham gostado É um conteúdo diferente Do que eu tô acostumada a trazer E até a próxima E aí Obrigado.